Mas você também acha ele bonito? Ah, eu perguntei se ele acha bonito também. Você acha ele bonito, Igui? O homem pergunta isso, é porque ele já não é Mário. O que não é? Não é pra muito homem. Isso é paia demais. Agora eu não entendi se o senhor não é Mário. Me perguntei. Sem maldade, não, porque eu tenho algum tipo de desconfiança na masculinidade no colega. Não vou conversar com você. Você tá aproveitando o seu espaço na rádio pra fazer campanha. Vai ser multado aí, hein? De forma nenhuma, porque o senhor vai votar em mim. Se o senhor vai votar, ri. Agora, vamos falar agora. Tem informação da Copa Libertadores. Tá morrendo de rir. Não sabia? Você vai votar em mim. Não, 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 não. Você é tão chato que você fica engraçado no ar. É verdade. É tão chato que você é. Mas eu sou bom. Não, não é não. Você prefere eu ou barbudo? Não, você tá louco. Olha que opção eu tenho.